porta do céu todo dia todo dia você está aqui na porta do céu garoto todo dia você morre né minha cara eu quero saber o que você fez na terra de bom ou de ruim? eu fiz de bom ou de ruim? de bom eu calma é porque eu esqueci quando eu morri de Alzheimer eu morri de Alzheimer foi? ah rapaz, diga de ruim, fala de ruim logo de ruim é, eu fiz pode entrar aqui aonde mesmo? você não sabe onde é aqui? o céu garoto, o céu vai, vai, entra logo passou passou fome na terra? eu morri com o bolinho na mão você passou fome na terra e está com o bolinho na mão então você não passou fome, está mentindo é? fica no canto, você não merece ir para o céu não estou de preto porque eu estou de luto minha avó morreu sua avó morreu? então entra, faça parte com o dele lá vai, fica lá dentro com ele e você, ladrão né? não, eu só estava brincando eu passava necessidade, eu brincava de assustar fale mais lento para a gente entender eu passava necessidades aí aí eu quero falar assim ó se você assustar fica ali quando eu não entendo nada não fica ali, fica ali fica ali está embolando a língua para falar eu estou aonde? você também sofre de Alzheimer? não, eu estou aonde, é brincadeira você está aqui em vazedo você está na porta do céu no céu? na porta existe céu? quem é aquele ali? é o poico existe céu? vem cá senhor eu estou vindo para achar o caminho o caminho da o que? da porta do céu cheguei atrasado mas cheguei ele disse assim ó ele disse eu vim para os doentes eu vim vem cá você morreu em água foi? mas eu pedi perdão antes aí estava escrito assim ó eu perdoo pecados é aqui mesmo é aqui mesmo então você está arrependido? ó me arrependi daquela que eu tomei ontem mas cheguei aqui e não estou curado ainda nessa linda estrada linda é música evangélica que tem que cantar aqui eu achei a estrada do céu achei a porta do céu quando você pisar ali você vai estar santo mago eu vou ser curado bota a porta no pé ali você vai ser curado é só isso que eu queria curar dessa cabeça eu não aguento mais minha filha olha aí é sua filha achei aqui rapaz me abandonou ela vai comer água abandonei você abandonou pai? eu nem conheço ciúmes cara de cachaça não pregou para mim um dia dizia que era crente não pregou para mim como é seu nome? é silva se tomar banho silva se tomar banho o seu nome é fernando se tomar banho também silva entra você está curado olha eu estou curando a cachaça e você? e você? ah você vai para o inferno você vai para o inferno você vai para o inferno você julgou seu pai? como é que você abandona o pai porque é cachaçairo? meu querido, eu nem sou a terra nem em Deus acredito e ele sim ah infeliz e o inferno você está onde eu? o que é isso aqui rapaz? prazer super musculoso é o que? super musculoso super musculoso? um mas você deixou o músculo na terra foi? foi trouxe sua banha o calor da peste aqui na terra tem calor da peste vem cá rapaz você é super musculoso mesmo? aqui ó gente vocês acham que ele é musculoso? vem cá Samina, vem cá Samina vem cá me ajuda a julgar esse rapaz aqui o que você acha dele? ele é mais gordo isso é preconceito eu posso entrar nisso agora? você fez o que de bom na terra? eu só vejo pessoas que são super heróis super musculoso é mentiroso ainda vai entra o teu anjo só que ele ficou no inferno seu anjo pera aí seu anjo sabe por que eu morri? sabe por que eu passei fuma na terra? quando eu fui comprar comida eu morri então eu posso comer né? ah tá aqui por céu obrigado seu anjo o teu anjo o senhor nem falou comigo cara foi assim um homem me pagou para eu assustar várias pessoas só que eu não quis fazer isso mas sabe aquele dali ó que está de luto mandou roubar aí eu fui quem? 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 aqui está de luto ali ó veio cá você mandou ele roubar ou foi? Deus está vendo Deus está vendo eu estou vendo vai para lá ei ei calma vou deixar ele explicar agora nunca vi esse menino na minha vida う?